Música Aperte-me com o cara Sentiram minha falta? Música Primeiro número Gostaria de fazer algo para você, filho Aqui temos uma girafa Agora caia fora daqui, filho Você é um saco Obrigado Nossa E agora é Desculpe, em bolso errado Música Aperte-me com o cara Puto, cheiroso, marreto e posturado Vários invejosos quer atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo, pra mim fica milionário Nego, olha pro meu bolso, porque tu tá tão pesado Oh, oh Check it out Oh 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 Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.